Música Futebol é bola no pé e talento no campo, mas muito além de habilidade é preciso de apoio para realizar o sonho de ser jogador ou jogadora. Circula na Câmara Municipal o projeto de lei que define a semana de comemoração do futebol amador e das categorias de base do município de Jacareí. O presidente da Câmara é o autor do projeto e diz que o objetivo é valorizar e reconhecer o esporte na cidade. E a gente viu que muitos anos aqui em Jacareí o esporte amador ficou meio que abandonado, então a gente fez esse projeto justamente para isso, para dar mais vida, para investir mais no esporte, até mesmo porque a gente acha que o esporte é saúde e principalmente agora com toda essa pandemia, eu acho que a gente tem que trabalhar para investir firme no esporte. E o esporte amador, o amador e o futebol de base. O simpósio tem a intenção de atrair empresas e de conectar projetos de apoio ao esporte já aprovados como empresa amiga do esporte e lazer. Muitos empresários aqui muitas vezes não apoiam o esporte porque não sabem a forma que chega para apoiar o esporte. Então a gente quer apresentar, fazer palestra nos dias, tudo certinho, convidar as empresas, o pessoal que é envolvido no esporte para que possa conhecer e para que possa também ajudar o esporte aqui na nossa cidade. Durante a semana de homenagens serão realizados workshops, debates, palestras, exposições e estudos sobre as políticas públicas referente ao futebol amador. O presidente da Associação de Clubes de Futebol Amador de Jacareí acredita que o projeto é uma oportunidade de ajudar a melhorar a estrutura do esporte na cidade. Então vai ser uma oportunidade de a gente trazer ao conhecimento de muitos o que é o futebol, o que ele representa e trazer mais pessoas, como eu falei, que possam estar mostrando à população do que é a importância do futebol, o que ele agrega e fortalecer para que a gente busque também outros incentivos fiscais para que a gente esteja sempre melhorando. A Secretaria de Esporte e Recreação de Jacareí também poderá participar ativamente da comemoração, como por exemplo na preparação das atividades da semana. O Brasil é o país do futebol e Jacareí não poderia ser diferente. Acho uma iniciativa extremamente válida, parabenizo mais uma vez o nobre vereador, mas com certeza a Secretaria de Esporte e Recreação estará de portas abertas para que possamos fazer o nosso melhor com relação a essa atividade. A intenção é que o projeto seja votado o mais breve possível. A intenção nossa era ter votado esse projeto, mas por conta agora da fase roxa que suspendeu tudo, então a gente vai adiar mais um pouco. Esperamos votar o mês que vem para ver se dá tempo ainda esse ano de fazer algum evento em relação a isso.